Música Fala rapazes da beleza Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui novamente na série de pequeninos Oh, tô brincando E bom galerinha, no último episódio a gente foi atrás do dragão de água, né Que ele droppou pra gente na hora da manhã da menos, que é a Water Dragon Scale, né Que pra quem não sabe, ela serve pra fazer a nossa querida Big Berta, né E bom, a gente tá muito fraco ainda, vocês viram que a gente tomou um cacete pelo Water Dragon Se você não viu o último episódio, vai no canal e vê, beleza Mas bom galerinha, o que eu quero fazer Bom, pra quem não viu a live do Wii, que foi uma live muito legal que eu participei Bom, ele decidiu ir morar com a gente, sim, ele decidiu ir morar com a gente, comigo e com o Luiz, né E mano, vai ser muito legal nós três morando junto Mas bom, o que eu decidi fazer, eu vou trollar a casa antiga dele, mano Eu vou trollar a casa antiga dele, tá ligado Porque mano, olha onde ele morava, olha onde ele morava Ele morava, mano, em cima de uma árvore Beleza, né, beleza, nada contra, mano Em cima de uma árvore Beleza Bom, se você gosta dessa série aqui, galera E mano, não quer que ela acabe, mano Porque, velho, tem gente que esquece de deixar o like Então, pelo porquinho Vocês deixam o like agora Vai, porquinho, pede like Eu quero o like, eu sou o porquinho Eu quero o like, eu sou o porquinho Eu sou o porquinho, eu sou o porquinho Então, velho, dá like aí, mano E fala assim, dê like pelo porquinho nos comentários, beleza Então, mano, já deixa o like aí pelo porquinho Pelo porquinho, pelo porquinho Bom, beleza Vamos lá ver se o Wii já levou as coisas dele pra casa Pra nossa casa, velho Eu acho que já Eu acredito que já Tá, e como que eu subo ali, mano? Ah, aqui Que tem uma escadinha Eu acho que ele já levou, né Eu acho que ele já levou Hum, eu só vou tirar a espadona grande dele Hum Isso aqui eu vou levar também Porque, mano, não vou expor isso daqui Madeira dele Mais madeira dele Vou dar pra ele depois essas madeiras, tá, galera? Podem ficar tranquilos E o iron dele, tá Tá, ele já levou basicamente tudo que ele queria levar, né? Então, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou vir aqui Vou fazer uma pazinha Vou fazer uma pazinha, uma pazinha, uma pazinha Uma pazinha de iron mesmo Vai de iron mesmo E vou ali pegar Coisa, mano Ih, eu precisava de um flint também Precisava de um flint também Mas é beleza Bom, vou deixar Um portal aqui Um portal Mano, será que eu acerto? Nossa, acertei, velho Nossa, acertei Caraca, velho Eu fui muito bom agora Eu fui muito bom agora Beleza Vamos subir Caramba Caramba Aqui, beleza Subi, subi, subi Ok, ok Tá Vamos pegar areia agora, mano Areia Cadê a areia? Aqui Que eu tenho espaço no meu inventário? Não Não tenho espaço no meu inventário Então a gente vai jogar isso daqui fora Isso daqui Florzinha Isso daqui eu posso jogar O açúcar eu vou guardar Acho que pena Não vai ser necessário pra nada Isso daqui pode jogar Beleza Beleza Vamos pegar bastante areia agora, mano Por que areia, galera? Porque, mano Já que ele vai embora com a gente Não tem por que ficar com uma casinha ali, né, galera Então, mano Vamos explodir aquela casa, né Vamos 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 arrebentar tudo aqui Vamos lá, vamos lá E bom Ainda tô Já Ainda tô na minha casa, galera Pela Pela coisa, óbvio Pela Big Bertha Vou fazer a Big Bertha Muita gente me falou nos comentários que A melhor espada do jogo é a coisa, mano É a Royal Guardian Eu sei, galerinha, que a melhor espada é a Royal Guardian Mas a Royal Guardian, ela não é craftável Ela só é achável, tá ligado? Ela só é achável Então, mano Não tem como a gente craftar ela, entendeu? Mas a Big Bertha tem Então o que eu vou fazer com a Big Bertha? Vou craftar a Big Bertha E quando eu tiver com a Big Bertha Eu vou Ir lá atrás da Royal Guardian Lá no castelinho, tá ligado? Então, mano Vai ser bem bacana Deixa eu só ver se não tem nenhum monstro aqui do Do Arespaul Ai Do Arespaul não tem Mas tem um esqueleto aqui Opa, tem uma casinha aqui na árvore também Outra casinha na árvore? De quem que é isso? Alô, alô Marcha os árvores Passaram por aqui É nóis Vamos ver Eles não tem nada Vamos ver Tá Então, basicamente Não tem mais nenhum mob aqui Que é interessante Isso daqui é aquela abelhona Forte? Não, não é Senão tinha tropado alguma coisa legal pra gente Deixa eu ver se isso daqui é legal de comer Ah, enche legal até Enche legal até Beleza Bom Vamos subir então Vamos subir então Beleza Beleza Bom Vamos dar uma última olhada aqui Ver se ele já pegou tudo mesmo Ó Aqui não tem nada demais Aqui também não Só fornalha E fornalha é muito facinho de se fazer, né? Então vamos fazer Vamos fazer tudo aqui É assim que faz a coisa? Não sei Fazer tudo aqui de TNT Põe mais aqui Beleza Beleza Fizemos Agora a gente precisa de um flint steel Ele tem flint aqui? Não vai ter Ele 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 é flint? Acho que não, velho Acho que não Putz Sério? Sério que não vai ter um flint, mano? Tá, e como que eu vou acender? Ah, cara Opa Já sei como não vai acender Não é muito bom Não é muito bom Beleza Nossa, velho Quem mais viu comigo? O que eu vou acender? Quem mais viu comigo? Isso daqui é uma tocha de redstone? Será que isso daqui acende coisa? Ai, caiu com o documentário cheio, mano Ai, espadona Vou ter que ir lá pegar a espadona depois Ai, meu Deus do céu Tá Vamos pegar isso daqui Será que isso daqui serve como energia? Não sei Beleza Chegamos 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 Beleza Vamos testar uma aqui Imagina se explode Vai ser muito legal Se explodir, velho Vai ser muito louco se explodir Beleza Já acabou Será que isso daqui explode? Ah, mano Ah, mano Não explode, velho Não explode Eu vou naquela Cadê aquela casinha que tinha aqui perto, velho? Ah, não lembro mais pra onde é, não Nossa Nossa, não explode Não explode Não explode Nossa, que triste que eu tô, velho Calma Pô, aqui Beleza Tá, agora a gente tem que achar algum frente, mano Alguma coisinha Pra explodir, mano Será que a gente não acha uma redstone por aqui, não? Imagina achar uma redstone Que legal Que esse é Esse é bom Esse é bom o negócio Mas não vamos achar, não Mas não é bom, não Mas é ruim Tá Será que aqui tem alguma coisa, mano? Algum... Coisa Como que é o nome daquele negócio, trem? Medo do céu Como que é o nome daquele caramba? É... Nossa, eu esqueci o nome Eu esqueci o nome do negócio Que chama pra fazer flinchil Eu esqueci o nome Ai, esqueci, velho Nossa Não é areia É... Cascalho Nossa Deu um bug no cérebro, velho Tá ligado? Nossa Bugou tudo, mano Mas tá Aqui não tem Aqui não tem nada Vamos olhar pra cá Ver se nós achamos Opa Achemos Vamos lá Vamos ver se algum vai dropar Sério isso? Sério que nenhum vai dropar? Não, nenhum vai dropar agora Nenhum vai dropar Ah, é sério isso? Tá bom Tá bom Não quero Já sei como que eu vou fazer Já sei como que eu vou fazer Pronto 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 Não preciso de vocês Meu marido tem dois empregos Meu marido tem dois empregos E qual o portal que eu deixei lá em cima Acho que foi esse Ah, mano Eu errei, mano Beleza Colamo, colamo Calma Beleza Agora eu vou mandar um portal Ali E outro E outro Aonde? Aqui Beleza Colamo Colamo Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Ixi Cabum 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 Tchau, caseiro Ai Matou eu Matou fui eu Ah, mano Eu morri também Ah, mano Ah, mano Galera, lembrando que eu fiz isso Pro Porque ele vai morar com a gente Tá ligado Eu não fiz nenhuma maldade Tipo Tirei todos os itens legais dele de lá Tipo Que ele tinha lá Na verdade ele já se mudou pra nossa casa Tá ligado Mas eu só tirei de lá, mano Pra não explodir a casa dele também Entendeu Então, velho Eu espero que vocês me entendam aí Sabe Que eu não fiz por maldade nenhuma Mas, bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo Bora aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aí, mano Ah, yeah Mano Não fiquem brava, mano É só pra, tipo Ele morar mesmo com a gente Porque, mano A gente vai fazer uma vilinha muito legal Porque eu acho que é só na estreia Você tá gravando essa série, tá ligado Mas, mano Tá ficando bem legal Sério Eu tô me divertindo bastante gravando E eu espero que vocês sejam curtindo aí também Beleza Bom, galerinha Se você curtiu, já sabe Deixe que like O boleto aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza E é isso aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me segue lá no Twitter No Instagram No Snapchat Demorou, galerinha Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau